Oi gente, a gente vai fazer um delicioso bolo com pupunha. Vocês conhecem? É uma fruta típica amazônica, tá gente? A gente vai fazer um delicioso bolo com elas. Vamos precisar aproximadamente 3 xícaras de polpa de pupunha. Primeiramente a gente vai levar para lavar, tá certo? Ela por dentro é assim, tá? Depois de cozida com o sal, é uma delícia, gente, para tomar com o café. Vou colocar essa quantidade de sal, tá gente? Vamos esperar cozinhar aproximadamente quinta minutos. Já cozinhou, como vocês podem ver, já retirei a polpa, olha isso. É super fácil para retirar, vocês retiram assim, ó. Simplesmente é isso, tá? Depois de cozida. A gente vai levar para bater normalmente. 250 ml de leite de coco. 5 gemas. Vamos achar que ficará rasa de açúcar. Essa misturinha, ó, vamos lavar para passar normalmente. Vamos lavar nossas claras, apenas para ficar morna, tá gente? Já, olha só. Vamos bater no volume máximo aproximadamente, ó, em 5 minutinhos. Já terminei de bater nossas claras, vamos acrescentar uma colher de sopa de margarina derretida, tá? Cheio. Acrescentamos o nosso creme. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de farinha de trigo, tá gente? 1 colher de sopa de fermento químico para bolo. Olha o ponto da nossa massa. Na forma, eu passei a margarina e farinha de trigo. Nós simplesmente vamos... Vamos levar no forno do Zé Svitgrá aproximadamente 30 a 35 minutos. Que delícia de bolo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Fica super fofinho. Agora vocês... É isso. Tchau. Tchau. Obrigado.